Deus quando deixou o mundo galo, deixou o mundo tão trajado, ei Deixou o eneto pra plantar cana e o nó pra criar galo, ei Deixou o capoeira e o nambu, o mato grosso pro galo Deixou o mundo amigo, foi um grande esprezado O vaqueiro e a bonha, amigo seu de um lado, ei Minha mãe quando eu morrer, eu não quero choro nem nada Quero uma camisa de couro e uma calça listrada Eu vou brincar com São Pedro, numa linda festa de vaquejana Vamos arrumar boi aí, menino Obrigado, brigadão que me dá esse espaço Me esperem na rádio amanhã às seis horas, tô cantando assim pra vocês Essa aqui é bonita, é boa e é nova, essa aqui é nova Eu pedi chuva, Deus do céu, e ele me respondeu Foi uma coisa tão triste, que o gado está morrendo e ali morreu Mas veio o sol também, pra queimar a natureza que aconteceu Mas o homem não sabe o que diz, foi uma coisa que quis Eu vim me ligar, pra ela foi embora e me deixou Naquela solidão, fui embora de longe, montado Meu cavalo alazão, gado, ei Mas é assim a vida de vaqueiro, gente, um abraço também Alô, Marcelão da Pinçaria, obrigado Esses espaços que vocês estão me dando Alô também, Marcelão Caminhoneiro do Santar Alô, Raqueiro de Serrinha Alô também, o povo do que der Um abraço também, estou na radinha do que der amanhã às seis horas E estou sexta-feira, estou cantando essa toada pra vocês lá na FM Alô, Cancãozinho, valeu, povo do Petrolina É assim que se diz assim, ó A raqueira é assim, tem Ai, vai, vai raqueira Tem, 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 tem Oh, menina, tu quem vamos, não se põe a imaginar Quem imagina, toma medo do gado Quem nunca imagina, não vai lá O cacho de teu cabelo moreno Dá uma linda corda de laçar Mas aquela corda, eu vou laçar boi Em teu braço, eu vou te amar, e gado Cadê o raqueiro de Petrolina José, pra boiar com o raqueiro É estribo de ouro cantando, gente Ai, ai tem essa aqui também que se diz assim O cavalo e a mulher morreram todos no dia Do cavalo eu tive pena, da mulher eu tive alegria Do cavalo bom é difícil Mulher boa é todo dia gado É pra você, brigadão Alô, menina, nós tamo aí, raqueiro Se inscreva no canal O canal hoje é estribo de ouro cantando pro Brasil inteiro Se inscreva no canal, Orlandinho CD Ninho, Orlandinho CD, inscreva no canal Estou cantando aqui Orlandinho CD Alô, Juazeiro, obrigado Que ele tá dando um abraço demais E diz assim também, assim, ó Minha mãe não chore não Suas legras já tá cansada Vou montar num cavalo Corredor e sair no meio da madrugada Vou amar a vida de raqueiro Amor e saudade e apaixonada Me escute, gente, aqui É o raqueiro estribo de ouro cantando Um abraço ao Lordinho CD Nós tamo aqui no meio de Orlando Orlando, um abraço ao Orlandinho CD A grave, uma estribo de ouro cantando Bote o alô Escreva Entre aí no dois e meio que nós temos O endereço também, nós temos o endereço também Quem quiser contratar o raqueiro Alô, lá Moro numa rua 5 Rua 5 Alô, Jardim Flora Num, sem, num, sem Um abraço, amo Aí diga assim, vamos cantar assim também, ó Vamos dizer assim Menina, tu quer ir, irmão Se saia dessa linda janela Todo dia eu passo Tu dá um senão pra mim Eu te dou outro pra ela Quero viver na vida de vaqueiro Eu vou te buscar linda Donzela E galo Oi, oi, oi E galo Mas na vida de vaqueiro é essa aí Nós tem que cantar mais Tem, 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 tem assim O meu cavalo era ali E o meu era chotão Foi uma linda vaqueada Derrubada no chão O vaqueiro tinha alegria Quando pegava na mão de sua rainha E amava uma linda paixão Me aguarde, gente Empregadão Um abraço Alô, gente Valeu seu alô Tome Aqui no estudo De Orlando Seu Orlando Disco É Você ainda deu?